Olá, eu sou a Yasmin Campos, aluna de medicina da UFMA Campos Pinheiro e bolsista PIBIC CNPq do projeto intitulado Desenvolvimento de Nanimoção Hidratante para Tratamento da Xerose Cutânea em pacientes com rancenias no estado do Maranhão, sobre a orientação da professora Adriana Leandro Cama. A rancenias é uma doença infectosa crônica que vai comprometer principalmente a pele e as mucosas com lesões manchas hiper ou hipocrômicas e algumas dessas lesões vão ser as xerose cutâneas. Além da doença em si, o próprio tratamento poliquimioterápico também pode levar a alguns efeitos adversos, como é o caso da clofazemina, que pode causar esse ressecamento e descalmação da pele. Então, o tratamento da Xerose Cutânea vai ser essencial e vai ter como base a reidratação e reparação da pele para recuperar sua função de barreira epitérmica. Dentro de diversos derivados de vegetais que têm sido estudados como potenciais hidratantes, o óleo de babassu ganha destaque e ele já foi utilizado como ativo emoliente com produção de remissões cosméticas com atividade hidratante. Além disso, ele pode ser preparado também como nanoemulsão e a nanoemulsão vai ter a vantagem de ser melhor atingida sobre a pele devido ao seu tamanho e a fluidez natural desse sistema vai conferir algumas características estéticas e sensoriais únicas. Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e caracterizar uma nanoemulsão à base do óleo de babassu para o tratamento da Xerose Cutânea e portadores de raciões no estado do Maranhão, elaborar um artigo de prospecção para verificar a anterioridade do tema e depois de uma patente de invenção. Na metodologia, não será possível elucidar todos os processos porque o depósito da patente ainda está em andamento, mas em relação aos materiais, o óleo de babassu foi colhido em duas amostras de diferentes origens, a amostra A e B, mas no preparo das nanoemulsões foi utilizado o método de alta energia pelo emprego de homogeneidade do ultrassônico, determinou-se o pH e avaliou-se a homogeneidade das gotículas de espécies na nanoemulsão. Como resultado, ambas as amostras A e B apresentaram características organolépticas compatíveis ao óleo de babassu em relação à coloração, apresentaram uma coloração esbranquiçada. No pH, a amostra A apresentou um pH de 4.8 e a amostra B de 4.6, que são pHs ideais para a pele humana. Na homogeneidade das gotículas de espécies na nanoemulsão, a amostra A apresentou uma variação, em relação à amostra B, do tempo 0 e do tempo 15, com 15 dias em relação ao tamanho médio das gotículas, mas nada que tenha alterado sensativamente esse tamanho delas, que as caracterizam como nanoemulsões. Ela abrou-se também um documento de patente, intitulado nanoemulsões contendo óleo de babassu, e um artigo de prospecção que foi esse mapeamento tecnológico dos produtos da base do óleo de babassu para tratamento da xerose em pacientes com rossinismo. Conclui-se assim que as nanoemulsões obtidas aqui, elas possam ter um pH ideal, homogeneidade e estabilidade, e podem ser testadas em pacientes portadores de nancenias para tratamento da xerose cutânea. Muito obrigada.